Música Alguém me contou a história de um evangelista antes. Ele era muito devoto e tinha uma fé forte. Porque ele pregava o evangelho diligentemente, foi perseguido e desprezado pelas pessoas ao seu redor. No entanto, ele pregou com coragem o evangelho, para salvar o mundo. Ele pregou diligentemente a verdade do evangelho de Deus, com a determinação de salvar este mundo. Um dia, ele foi para uma vila. Todas as pessoas da aldeia o caluniaram, insultaram e apedrejaram. Alguns até cuspiram nele e o esbofetearam no rosto. No entanto, o evangelista não se desencorajou, mas dedicou todo o seu coração à sua missão, pregar a palavra de Deus. Enquanto isso, um dos aldeões estava observando sua atitude e ficou curioso. Ele perguntou ao evangelista, Você não está bravo? Mesmo que você não tenha feito nada de errado, eles o desprezam e o insultam. Eles criticam você por tudo o que você faz e continuam a murmurar e reclamar de você. Às vezes, eles até cospem em você e até dão tapas no seu rosto. No entanto, eu nunca vi você ficar com raiva. Como isso é possível? O aldeão perguntou-lhe surpreso. Então, o evangelista respondeu, Quando alguém dá algo aos outros, só pode dar o que tem. Não é assim? Ele continuou, Como posso compartilhar raiva com os outros? Se eu não tenho raiva, como posso compartilhar o ódio com os outros? Se eu não tenho ódio em mim, Eu também não tenho nenhum sentimento de inveja em relação aos outros. Portanto, como posso compartilhar raiva, ódio ou inveja com os outros, sendo que não os tenho? Ele concluiu, Eu posso dar aos outros o que eu tenho, mas não posso dar aos outros o que não tenho. Eu não tenho ódio. Eu não tenho raiva dentro de mim. Assim, como posso compartilhar essas coisas com eles? Eu acho que esse é o tipo de caráter que só os cristãos podem ter. Enquanto vivemos neste mundo, podemos enfrentar vários infortúnios e passar por numerosos sofrimentos. Porém, devemos sempre ter em mente que Cristo habita em nós e nunca esquecer de nos lembrar que Cristo está sempre operando em nós. Fazendo isso, em meio a milhares de infortúnios e todo tipo de dor e sofrimento no mundo, poderemos sempre andar com Deus em seu conforto, Jesus também nos ensinou essa lição. Jesus disse, Vocês permanecem em mim e eu em vocês. Lembrando que Deus está sempre conosco, vamos pensar em Deus e no reino dos céus, como o povo de Deus sempre que enfrentarmos dificuldades. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.